Fala galera do canal, tenho postado muitos vídeos, mas dessa vez eu vou estar postando um passo a passo da troca de um compressor, esse aqui é um 80, certo? Um embraco, não está funcionando mais, e aqui nós vamos já puxar o filtro, certo? Traz ele bem para cá, vamos afastar isso aqui, gente, a parte de lixar é das partes principais do serviço, tem que deixar bem limpo, aqui é um vice-segredo de uma solda. Sem correr o risco de vazamento, aqui ó, vamos aqui, a gente já vai cortando, a dica que eu dou, pessoal, é comprar ferramenta, comprar ferramenta, bomba de vácuo, balança, não adianta, eu já vi vídeo na internet aí, a pessoa ensinando a colocar o gás sem bomba de vácuo. Não faça isso, não faça isso, faça o serviço da forma correta, aqui ó. Esse aqui é que tem que estar limpo mesmo, porque aqui pega fluxo, porque é ferro, né? E sempre corte, pessoal, esse negócio de estar dessoldando, tirando o cano na solda, certo? Você corre mais risco aqui, não, você corta, economiza o gás. Tem tempo real aqui, você aprender mesmo do zero, tem limpo. E aqui, pessoal, vai usar o fluxo. Sem o fluxo a solda não pega, nem adianta. É uma profissão que eu aprendi desde a minha infância, certo? No começo eu já trabalhei de várias formas, e hoje em dia eu tento fazer da melhor forma. Até para dar uma durabilidade longa, né? Sai cortando devagarinho, deixando sair o gás. Aqui eu já passo a parte do ferrugem, já vou direto no cano mesmo. Aqui não tem tinta, não tem nada, ele é muito bom para pegar solda, esse tubo aqui, assim. Como está com gás dentro, demonstra que o produto não tem nenhum tipo de vazamento. O defeito é só o compressor mesmo. O capilar aqui tem que limpar bem com a lixa. Eu corto com o alicate, mas você pode observar, ó. Aqui não tapou o furo. Aqui ok. Aqui ok. Isso aqui, pessoal, na hora que eu monto, eu já coloco logo, para evitar eu me queimar no final. Aqui ok. 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 Esse compressor é da própria Eletrolux Fornece direto pela Eletrolux Original Olha o filtro aqui Eu gosto muito desse filmageador aqui Você vai entender no final do vídeo por que Além dele pegar todos os tamanhos aqui Ele ainda consegue botar o gás virando a garrafa usando ele Aqui eu vou criar um Fazer um flangezinho para a solda pegar bem Na hora que for soldar aqui o filtro Aqui Agora é só um pouquinho mesmo Só Aqui ó Certo? Para encher aqui Não correr o risco De não pegar a solda em toda a extremidade da tubulação Vou dar amassadinha Certo? Aqui ficou amassadinha Aí eu vou e viro Para ficar bonitinho Vou mexer aqui Precisa obrigatoriamente do fluxo Sem fluxo Sem fluxo Nem comece a tentar soldar Aqui ó Com a própria tampa você vai tirar esse miolinho aqui Certo? Deixar aqui no local acessível E você vê que eu só vou abrindo as tampinhas quando eu vou colocar na tubulação Para não deixar nada Entrar A gente vai começar aqui Por esse tubo Depois esse Depois esse Depois o fio Ele ficar esfriando A gente vai soldando os outros Para a gente já colocar O manifold Para fazer o vácuo A gente vai fazer o que eu vou colocar A gente vai fazer o que eu vou colocar A gente vai fazer o que eu vou colocar A gente vai fazer o que eu vou colocar A gente vai fazer o que eu vou colocar A gente vai fazer o que eu vou colocar A gente vai fazer o que eu vou colocar A gente vai fazer o que eu vou colocar A gente vai fazer o que eu vou colocar A gente vai fazer o que eu vou colocar A gente vai fazer o que eu vou colocar A gente vai fazer o que eu vou colocar A gente vai fazer o que eu vou colocar A gente vai fazer o que eu vou colocar A gente vai fazer o que eu vou colocar A gente vai fazer o que eu vou colocar A gente vai fazer o que eu vou colocar A gente vai fazer o que eu vou colocar Vamos lá. 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 Circulando, certo? A obrigação do fluxo e vamos dando continuidade. Não esquecer, pessoal De colocar de volta Essa parte aqui, né? O miolinho aqui, ó Que é a válvula Por isso que tem que soldar primeiro Porque aqui ele já tá frio Certo? Porque senão vai derreter a borrachinha E vai ficar com vazamento aqui Agora vamos tá colocando no vácuo Ó, aqui eu já vou tá ligando O manifold, né? Aqui Já tá frio, viu, pessoal? Mangueira do meio No caso, essa aqui vai pra bomba de vácuo Vamos fazendo aqui o vácuo, ó Tá baixando Pronto, pessoal? Aqui eu vou tá Colocando o gás Vou mostrar Aquele flangeador Como é que eu faço Uma utilização dele Esse aqui eu vou tá ligando direto Eu vou botar o gás aqui Depois eu vou montar tudo Certo? Eu ligo só o compressor Pra passar a carga de gás Como eu já vi aqui 90 gramas de gás Vou pegar aqui a balança Ó, a balança Já vou ligar logo aqui Pronto Zerou Aqui, ó Flangeador Tá ligando aqui O manômetro tá fechado Nesse momento, viu? Não esqueça isso Ó, bem acochado Aqui já vou deixar aberto Aí aqui, ó Vou colocar aqui em cima Fazer só um apoio Aqui eu não acosto, pessoal É só Pra apoiar mesmo Ó, a garrafa Cerveja aqui, ó Aqui pra você ver Aqui eu vou Zerar E agora vamos colocar o gás 90 gramas Perfeitamente Passado pra geladeira Agora aqui eu vou tá ligando Você vê ali que o manômetro Já tá baixando Postou ali no zero Só que aqui, pessoal Ó A gente vai Abrir Né? Porque aqui abrindo É fechando Porque quando você aperta Ele aperta o botãozinho Lá dentro Pra liberar o gás, ó Abrir todinho E tem que puxar O gás da mangueira O gás todo Que tá na mangueira Aqui, ó Só o da mangueira Pra poder fechar 90 gramas Ele vai parar Praticamente Em cima do zero Ó, tá toda quentinha Certo? E é isso aí, pessoal Aqui é do zero Ensinei tudo Passo a passo É comprar a ferramenta Assiste mais vídeos aí Que eu postei bastante E é uma nova profissão Pra sua vida aí, viu? Quem gostou Dá o like Compartilha Aciona o sininho Para notificações Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!